O Águia de Marabá já fez dois jogos treinos contra a seleção de Palestina do Pará e contra o Gavião Kikateje e deve realizar ainda uma partida amistosa nos próximos dias. Tudo isso serve como preparação para a temporada de 2024, que será cheia de desafios para o campeão paraense. E além de disputar o Parazão, vai jogar também a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série D. Os jogadores do elenco aguiano sabem a importância desse momento para o êxito em 2024. A gente vem trabalhando muito forte, a gente sabe que o professor tem trabalhado muito forte a nossa parte, tanto defensiva como ofensiva. Então, o que a gente espera é que a gente possa entregar o melhor, como a gente vem entregando nos treinamentos, que a gente possa, taticamente, fazer o que o professor vem pedindo e lá na frente a gente possa ter aquela movimentação que ele sempre vem trabalhando. A gente está muito focado, muito trabalho e dedicação durante o dia de treinamento e o trabalho está sendo muito bem feito.